A gente vai começar de frente para a barra, tá? Vou ficar... Acho que assim é o melhor ângulo, né? Então vai. Alternando lá embaixo. Meias pontas. Um. Dois. Três. Quatro. Continua. Cinco. Seis. Sete. Oito. Meia ponta alta. Um. Dois. Três. Cinco. E... Ficou? Cabeça. Lado direito. Volta. Lado esquerdo. Volta. Vou lá na frente. Relaxa o ombro. Volta. E desce. Puxou o joelho direito. Lá no tronco. E abriu. Sete. Oito. Oito. Essa mesma perna puxou lá atrás. Lembra de encaixar o bumbum e puxar esse joelho lá para trás para alongar o padríceps. Não deixa ficar assim, ó. Puxa lá para trás. Esse alongamento é super importante para agradecário, viu? Puxa. Muita gente não consegue abrir a grandecária porque não tem a coxa alongada. Desde já vem essa ilha da grandecária. Ó, de novo. Encaixa o bumbum. Encaixa o quadril. Não deixa o joelho ficar aqui e puxa ele para trás. Também não adianta nada puxar para trás e deixar a bunda empinada. Encaixa o quadril. Encaixa o joelho para trás. Voltei lá para baixo. Quarta posição. Agora alonga lá para a panturrilha. Sete. Voltei lá para o lado esquerdo. Olha ele. Ele está chegando agora. E se laçou os dedos e espreguiça lá para o lado esquerdo. E cinco. Seis. Adeus. Sete. Abri uma segunda grandona de frente para a barra. E fiz grampo. Lá embaixo. Bóia a barra. Deixa a gravidade agir. Deixa esse grampo afundar. Seis. Sete. Volta. Quarta. Pé na frente do outro. Bem paralelo. Olhei lá na minha mão. Vou lá embaixo. Sol no peso do corpo. E certifique que está tudo na frente. Ligue. Volta redondinho. Volta na primeira. Quarta. Do outro lado. Pé bem paralelo. Em duas linhas. Deixa uma linha só. Duas linhas. Lá embaixo. E de novo. Cientifica que o peso do corpo está lá na perna da frente. Volta redondinho. Volta lá na primeira. Constrói a postura de baixo para cima. Pensando naquela história. Borda externa do pé. Colocada no chão. Joelho grudado com o joelho. Quadríceps. Quadril preso. Abdomen todo para dentro. Omblos relaxados. Cabeça no lugar certo. Ficou. Solta a barra. E respira. E já vai para a prancha. E... Dois. Dois. Sete. Oito. E a vez que um. Sete. Mesma perna. Eu faço com o culepiezinho. Derriera. Não deixa ficar com essa perna desgrava. Para finalizar a volta normal. Quem estiver morrendo, aproveita esse silêncio para descer. Quem não estiver morrendo, continua aí que está tudo bem. Mas quem estiver morrendo... Quem desceu já subiu. E já começou de novo. Vira mais quinho. E dou por essa perna. Vira mais quinho. E os dois no chão. E aproveita que está no chão. Camerezinho. Oi galera que chegou depois. E... E... O VALTO. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, ponta, 2, 3, fecha, 4 1, ponta, 2, 3, fecha, 4 Subi Desce mais a deola ainda 1, ponta, 2 3 e 4 Lembra? Vamos voltar aquela história? 4 coisas Esfrega a perna do chão Calcanhar para cima Não deixa o calcanhar para baixo Calcanhar para cima Andeor na ida e na volta Não vira o dedão quando chega lá na frente E Apoio do corpo Sobre o dedo da perna de base 4 coisas no exercício bem simples Frente, lado, trás, relever Traz, lado, frente, relever Desce, começa tudo para o lado esquerdo Valendo? 3 coisas Um exercício super simples Com 3 coisas muito importantes para pensar Soltei Estrela para o chão Meia, ponta Peso no lugar Plie E Meia, ponta Meia, plie Meia, ponta Meia, plie Reve Desceu Mais a deola ainda E Meia, ponta Meia, plie Meia, ponta Meia, plie E Meia, ponta Meia, plie Releve Voltei Mais a deola ainda Para o lado esquerdo Um Ponta E Plie A Você corre Ponta Meia, plie Desceu Ba Mi E Releve Desce mais a deola Que voltou Meia, ponto Meia, plie Meia, ponto Meia, plie E Meia, ponto Meia, plie Ficou Soltou Soltou a barra Constrói a postura Embaixo Joelho para dentro Coxa no meu Quadril preso Abdomen Tudo no lugar Desceu macio E acabou Sucesso, né? Agora a gente vai pensar Nas mesmas quatro coisas Que a gente está falando Do mesmo exercício Só que A gente vai ainda ter A A outra Preocupação De trocar A perna De trocar uma perna Pela outra Tá certo? Então no começo A gente vai fazer assim Só pensa Não faz Mesmo timing Um Dois Três Fecha Plie Um Dois Três Fecha Plie E Um Dois Sempre alterando Pernas E direções Ora frente Traz Ora lado Lado Agora A mesma coisa Sem plie Mesma coisa Sem plie Vou lá embaixo No suplex Volto redondinho E fico base Bem conhecido também, né? Bem simples A ideia aqui não é complicada E sim Trabalhado E retrabalhado Tá bom? Então é sempre Agora a gente vai sempre alternar As pernas Frente Trás Lado Lado Frente Trás Lado Lado Então a perna Que está chegando E sim Hoje é iniciante A perna que está chegando Eu sempre vou ter que pensar Que é ela que vai ter que Suportar o peso do corpo Pra outra perna sair A perna que está chegando Que vai administrar Todo o peso agora Pra outra Se liberar Tá certo? Então soltei E um Dois Três Plié Mudou de pé Um Dois Três Plié Mudou de pé Um Dois Três Plié E um Dois Três E esse Plié Agora Um Dois Três Aperta Um Dois Três Aperta E um Dois Três Aperta Um Dois Três Aperta Aperta Olhei Lá Pra minha Mão Vou até Metade Do caminho Olhando Pra mão Solto E vou lá Embaixo Solto O peso Do corpo Solto A nuca Chega Bem pertinho Da perna Volto Redondinho Subir Na quinta E fica Constrói A postura Igual A gente Construiu No começo Aperta Joelho Contra Joelho Quadril Três Partes Do abdômen Contraída Fica Desce Macio Vira De gente Pro outro lado E já Tô E Meio Ponto Meio Feche Quinta Meio Ponto Meio Feche Quinta Meio Ponto Cruza Muito Essa quinta Já mostra O que vai ser De quinta Do futuro Agora Sempre É Um Busca A mesma Quinta Que fez Quando tinha Feito Meio Ponto Meio Quinta Ta Ta Vinta Quinta Um Dois Três E fecha Olhei pra mão E vou até Retagem do caminho Olhando pra minha mão Solto E vou lá embaixo Puxa Chega mais próximo Possível Volto Redondido Subiu E conforme a postura Debaixo pra cima Checa os pés Joelho Coxa Quadril Abedômen Ombros Braço Cabeça Ponto fixo Desceu Desceu E acabou Ai Toda terça e quinta Às nove horas da manhã Ele foi A aula de iniciante E Vai Aparece Que semana que vem Aparece não Tenho quase certeza Que semana que vem Às seis da tarde Às seis da tarde De segundas e quartas Vai rolar a aula De intermediário Pra quem perguntou Acho que foi a Helena Que perguntou Mas ela perguntou Lá em algum Acho que foi No meu WhatsApp Ou no meu Instagram Não tenho certeza Mas enfim Já tô respondendo Não sei se ela tá aqui Mas depois eu respondo lá também É Isso mesmo Segundo e quarta Às seis da tarde Vai rolar a aula De intermediário avançado Guardando as proporções Que estamos Dentro de uma sala Então estamos no balé Então não tem como Fazer um intermediário Um avançado Cheio de Grandes saltos Maravilhosos Só com umas lógicas Um pouco mais avançadas Mas essa turma É iniciante Ela rola Terça e quinta Às nove horas da manhã Certo? Então vamos para o amplio E só peça Um Não é pra fazer Só pra olhar Dois Três Quatro Grandi agora Cinco Seis Sete Oito Vou lá embaixo Um Dois Eu tenho dois tempos Para puxar Volto redondinho Mudei de posição Tá certo? A mesma sequência Vai se repetir As três vezes Em Primeira Em segunda E depois Em quinta E aí eu queria que vocês pensassem Em duas coisinhas É Aquela ideia do joelho Quem chegou Iniciante Iniciante Se preocupa só com essa ideia De botar o joelho Para trás E forçar Essa abertura Quem já está aí Já está aí há algum tempo Já está ligado No que eu estou falando Eu quero que vocês Peçam atenção Em duas coordenações O meu braço Ele descerá Isso é importante Mesmo para quem avançar Porque eu vejo bastante Isso errado O meu braço Ele descerá Até Esse ângulo Enquanto eu descer Ele vai descer Quando eu chegar Ao máximo do meu plié Antes de sentar Ou seja Já preparado Para subir O meu braço Ele não vai invadir Nunca a minha perna Não vai rolar Essa cena Ele vai parar aqui Quando ele chegar Para invadir Eu já vou estar No processo de subida Ou seja Ele nunca vai passar Na frente da minha perna De novo Só que agora Sem pausa Enquanto eu descer Ele desce Junto comigo Quando eu iniciar O processo de subida Ele finaliza a volta Até chegar na primeira E abriu Tá certo? No futuro Essa coordenação Vai fazer sentido Para uma série de coisas Que tem lá De rápido De salto De impulso E blá 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 E a outra coisa Que eu queria falar É Estamos em quarentena Tá todo mundo em casa Não tô aí gritando No seu ouvido Mas Já vou avisar O suplex Eu tenho quatro tempos Para chegar no máximo E dois tempos Para voltar Então organiza Exatamente O que eu vou fazer Em cada tempo Eu tenho dois tempos Para mostrar Essa mesa Dois tempos Para ir lá embaixo Me puxar Sentir aquela dor Assim ó Full E dois tempos Para voltar Tá certo? Logo Não é para fazer assim Um, dois Descansa no um, dois Volta no um, dois Porque daí a gente Nunca vai evoluir Em questão de alongamento O que é para a gente pensar? Um, dois Meu máximo Voltei Bem rapidinho É lá Sentir aquela dorzinha E voltar Tá certo? Não é para ficar lá Tipo panguando Esperando Deus vir Mandar uma fada E falar Agora você é alongado Isso não acontece geralmente Tá certo? Claro que ele não vai puxar E rasgar E se machucar Cada um tem o seu limite Sabe aí onde é a sua dor O que eu quero dizer É que não tem esse momento De descanso Um, dois Respira Não faz nada Volta um, dois Não tem Tem que haver ali Um esforçozinho Para o negócio acontecer Tá certo? Demi, demi Grande suplesse Primeiro, segundo e quinta Vou fazendo junto Porque é lentinho Dá para acompanhar Soltei E sete E oito Fui Demi Alonga Demi Alonga Agora a coordenação Que eu falei Com o braço Desce E volta E Vou lá embaixo Dois Puxo Dois Volta Um Dois E tem um Dois Para mudar de posição E de novo Demi Volta E demi Volta E grave E Volta Mesmo tempo Um Dois Para mostrar Um Dois Para lá embaixo No máximo Um Dois Para voltar E meia Volta Quinta Mesma coisa Um Por aí Leda Um Dois Vem por aí E Grand Trienfo Lá embaixo E Um Dois Lá embaixo Um Dois Volta Um Dois E Enrosquei Calcanhar Na frente Dedos Lá Para trás Ver Como a bacia Se organiza Com esse Pé Enroscado Ver A força Que o meu Abdômen Tem que fazer Para manter Esse joelho Lá De Ó E Solta Barra E Briga Com esse Equilíbrio Todo O peso Do meu Côrto Está Concentrado Em cima Do meu Dedão Fechei Quinta Do plié Respirei Viro de gente Para o outro lado E já estou Para começar Um Vão E Dois Vão E Grand Lembra da coordenação Que eu falei Ó Braço Não invade A perna Dois tempos Dois tempos Para mostrar Uma mesa Dois tempos Para puxar O meu Máximo Dois tempos Para voltar Dois tempos Para mudar De posição Bem Lareirinho Né Bem Lentinho Mesinha Dois tempos Dois tempos Dois tempos Dois tempos Dois tempos E vou levar E vou levar Dois tempos Dois tempos E acabou Muito bom. Que bom, só que eu te fico feliz. Espero que esteja conseguindo aprontar. Ó, seguindo o padrão, né? Trente pra barra, quinta, um, pera. Dentro, dentro, fora, piquê, fora, piquê, dentro, 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 fora, piquê, fora, piquê, pede, dentro, dentro. Serão quatro GTs com acento dentro, dois GTs com acento fora. Sendo que no final de cada GT com acento fora, eu tenho um piquê, pão, pão. Tá certo? O que eu vou cuidar aqui? As mesmas referências que eu falei no começo, porque afinal de contas a gente voltou pra família dos batimãs. Então eu comecei a aula fazendo um exercício bem lento, falando sobre meia ponta a ponta, sobre a linha do pé, sobre a rotação dessa coxa, sobre a fricção do meu pé no chão e da minha perna de base. Eu volto pra família dos batimãs, eu volto pros mesmos conceitos. Meia ponta a ponta, fricção do pé no chão, rotação da coxa e a tensão lá na perna de base. Então durante todo o tempo eu vou estar pensando nessa fricção, seja quando é fora, seja quando é dentro. Essa fricção, ela é super importante. E aí outra coisa, outra coisa super importante, que acho que a maioria do pessoal que tá agora aqui online é menina. GT é um dos passos mais importantes pra quem vai subir na ponta, pro futuro vai subir na ponta. Essa fricção, tanto na ida quanto na volta, ela é muito importante. E geralmente a gente tem aquela ideia de que balé é uma delicadeza, é tudo molembro, é tudo um sonho. Mas não, também tem esses momentos de profunda explosão de energia, preciso disso. Então busca isso pra ser cada vez mais violento e cada vez mais pressão com o pé no chão, tá certo? E aí como a gente tá falando de GT, seguindo uma coisa que eu comecei lá no passado junto com as minhas alunas lá de iniciante, lá na Bete, que era essa coisa ao lado, né? Esse anedão ao lado que eu quero morrer de catapora, né? Se eu tô aqui, eu saio na diagonal, porque eu mantenho essa minha perna em rotação andeor, né? Essa cena não é vista, não serve pra nada. Roda, traz a coxa pra frente e roda andeor. Pense nisso durante o tempo todo, vamos embora? Quatro dentro, dois fora com piquê. Quatro dentro, dois fora com piquê. Eu vou repetir esse bloco quatro vezes. E aí para a música, começamos pro lado esquerdo. Sucesso? Soltei. Um, dois, três, quatro. Fora, cinco, fecha. Fora, cima, fecha. Um, dois, três, quatro. Fora, em cima, fecha. Fora, em cima, fecha. Tudo de novo. Um, dois, três, quatro. Fora, em cima, fecha. Fora, em cima, fecha. Tudo de novo. Um, dois, três, quatro. Fora, fora. Fora, em cima, fecha. Fora, em cima, fecha. Acabou. Troca de perna no silêncio. E já tá pra começar tudo do lado esquerdo. Dentro, dois, três, quatro. Fora, em cima, fecha. Fora, em cima, fecha. Um, dois, três, quatro. Fora, em cima, fecha. Fora, em cima, fecha. De novo. Dentro, dentro. Dentro, dentro. Fora, em cima, fecha. Última chance, último bloco inteiro. Três, dois, três, quatro. Fora, em cima, fecha. Fora, em cima. Você acabou. Eu acabei de falar, Fabiola. Acabei de falar. Eu falei um pouquinho antes, que já tinha perguntado lá em cima. O intermediário vai ser segunda e quarta, às seis da tarde. Provavelmente. Tenho quase certeza absoluta. Eu confirmo lá no meu Instagram. Tá? Mas é quase certeza absoluta que vai rolar às seis horas da tarde o intermediário. Como era antes. Daí fica segunda e quarta, intermediário. Terça e quinta, iniciante. Pra todo mundo fazer tudo. E ser feliz. Beleza? Vamos fazer um rondejão? Partindo de primeira posição. E... Um... Dois... Um... Dois... Um... Dois... Vou emendar o rondejão com a altura de pernas. Um... Dois... Dois... Três... Fecho. Ao lado. Um... Dois... Três... Tudo por trás. Trás... Frente... Trás... Frente... Trás... Frente... Trás... Frente... Vou pra trás. Um... Dois... Três... Fecho... Ao lado. Um... Dois... Três... Fecho... Acabou. Frente... Dois... Três... Comecei outra coisa. Vou atrás. Um... Dois... Três... De novo pra frente. Um... Dois... Três... E... Atrás pela última vez. E fica até o final da música. Quatro rondejamos en dehors. Relevé-la en dehors. Relevé-la en dehors. Relevé-la en la seconda. Quatro rondejamos en dehors. Relevé-la en dehors. Relevé-la en dehors. Relevé-la en dehors. Relevé-la en la seconda. Acabou o exercício e começou outro bloco. Um, dois, três. Fecha quatro. Um, dois, três. Fecha quatro. Um, dois, três. Fecha quatro. Um, dois, três. Não fecha nunca mais. Agora a gente tá em outra, né? Família das rotações. É outra história lá. Mas, pra que todas essas rotações aconteçam. Toda a preocupação que rola aqui. Eu não posso ignorar tudo que eu estava falando lá da família dos batmans. Que é o que a gente falou no começo. Preocupação com a rotação. Todo o lambe-lambe lá do chão. Do meio a ponta a ponta. As direções. Blá, blá, blá. Tudo isso eu vou usar agora. Não ignora tudo que a gente fez até agora lá, bonitinho, nos primeiros exercícios. E aí agora vem uma outra coisa. Lembra que eu falei que o GT tinha um ao lado diagonal? Ó, né? Lembra dessa estrutura? Pra não fazer isso? Justamente agora. Porque se eu fizer um releve-lam, under-lam, a minha perna não sai do lugar. O osso bate ali na minha bacia, ó. E eu vou ficar pra sempre nessa altura mexeruca. Eu preciso já sair com essa perna rodada, under-or, pra que essa articulação já encaixe lá na minha bacia. E eu tenha liberdade pra subir essa coxa conforme o meu alongamento. Entende? Aqui, rodada à frente de mim e under-or, é possível elevar a altura. Do lado da minha orelha e under-dam não sai do lugar. Pode fazer o teste aí. Não tem como. Tá certo? Então, pensa nisso. Por isso que a gente teve pensado nisso lá no começo. Pra chegar agora nas elevações, a gente já administrar isso de uma maneira mais... 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 Mais ótima. É... Eu li a palavra ótimo e falei ótimo. Administrar isso de uma melhor maneira. Deus! Eu tinha sensação... Ontem à noite, eu falei assim... Que à noite eu falo muito. Mas de manhã eu também falo muito. Então, eu passo o dia inteiro falando muito. Vambora. Primeira. Sete. Braço ao lado pra não incomodar. E fui. Frente. Trás. Pensa nas passagens dos pés. Trás. E principalmente na rotação da coxa, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Agora um pouquinho de força. Vamos suar. Frente. Um. Sobre o máximo. Dois. Três. Feche. Passa pra trás. Ande, olha... É o lado. Passa que eu rio. E... Traz. Frente. Trás. Frente. Faça todas as passagens dos pés. E... Trás. Agora sim é atrás. E lá atrás. Um. Dois. Três Fecha e ao lado Um Dois Três Agora sim a frente e trás Coche, sino, né? Dois Três Passa essa perna de hora, ó Vai embora Um Dois Três De novo, traz ela já na de hora Leva ela embora Dois Três E pela última vez Ajeita o braço pra frente do nariz Briga lá com as costas Lembra que a gente fez cambrê no começo da aula? Pensa que tá aqui, ó, no chão, ó, fazendo cambrê E fica Cinco Três Sete Um Fechou Paralelo Ande, ó E já tô pra começar Lá do outro lado Frente Trás Frente Trás Frente Trás Frente Trás E Infinito Dois Três Fecha Fecha Ao lado a mesma coisa Roda o lugar Três E Dois Três E E Dele E Infinito E Relaxa Quatro E frente, um, dois, três, e atrás, um, dois, três, na frente, pela última vez, um, dois, três, passou, e atrás, mudo o braço, e pensa na minha história do chão, né? Não vai a favor, vai contra, força, sobe o peito, fica, cresceu, e acabou. Aí, muito bom. Vou cortar a barra por aqui, tá? Vou direto para o gramatimã. O gramatimã a gente vai fazer um, dois, três, fecha quatro. Um, dois, três, fecha quatro. Então, quatro vezes de quatro, quatro vezes de quatro, e vou usar quatro releves, releves para ser, em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Bem barriguinho, bem simplesinho, cortando a barra aqui no meio, para a gente ter um tempinho para fazer centro. Porque na terça-feira não rolou centro. Tá certo? Então, bracinho quinto para não atrapalhar. E junto comigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, um, ao lado. Um, fecha atrás. E dois, e três, e quatro. Desceu o braço. Relevei. Dois, três, quatro. Relevei. E um. Lembra da ação de relever. E um, dois. E um, dois. E um. Juntou. Virou. E já está. Um, dois, três, quatro. E dois. Três, quatro. Três. E quatro. A látua é cor. E um. E dois. E três. E quatro. Relevei. Um. Três. E desce. Qualquer hora tem que ir no chão. É rápido mesmo qualquer hora tem que ir no chão. E um. E dois. E três. e três. E quatro. E dois. Guarda aí a sua barra. E um. E um. E dois. E um. Meio contra, mas é bom de vez em quando. Vamos fazer um alongamento no chão, mas eu não gosto muito. Obrigada, Maria. Ó, vamos embora pro chão. Não gosto muito, mas de vez em quando é interessante. Vou fazer o seguinte, vou pôr uma musiquinha de alegro, eu acho que é a mesma do gravatimã. Eu vou puxar o meu calcanhar, quem passeia pelos vídeos do canal sabe que esse é um dos meus exercícios favoritos, né? Eu vou puxar o meu calcanhar e empinar meu bumbum. Vou soltar e ir lá embaixo o máximo que eu conseguir. Volto, puxo, penso nessa diagonal, penso em empinar meu bumbum o máximo e puxar esse calcanhar pra tirar do chão. Ou seja, eu vou alongar muito, vou relaxar e vou soltar e vou lá embaixo. Beleza? Então, me segue, vem essa musiquinha. Um, puxa, 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 solta e relaxa, relaxa, mas também puxa. E empina o bumbum, empina. E solta e relaxa, sete e de novo. E puxa um, puxa dois, puxa três, puxa quatro. E relaxa, relaxa, relaxa. De novo, puxa um, dois, três, quatro. E relaxa, relaxa. Volta, vou repetir tudo de novo pra música repete. Percebe que cada vez consegue puxa um, dois, três, quatro. Solta e relaxa. E já vai lá perto da coxa. De novo, um, dois, três, quatro. E vai lá embaixo. E, um, puxa pra valer, mas caiu, caiu o calcanhar de chão. E solta o pé, agora vai com a cabeça lá no meio. De novo, um, dois, três, quatro. E capricha. E o último. Volta redondinho. Apoia com a perna aqui, ó. Bem perpendicular ao solo. Estica a perninha lá atrás. Afunda o máximo essa bacia. Já vai com o joelho lá no chão. Passa uma mão pra um lado e pro outro. Estica essa perna da frente. Cada um no seu limite, no seu tempo. Deixa aí a gravidade agir, né? Fica aí. Mais um pouquinho. Pensa aí naquela história, né? Esse quadril, tá em cima desse ombro. Quem tá de bobeira e não tá sentindo nada, pode fazer o suplex, o cabelezinho. Tá bom? Sentou. Saiu. Voltei pro marco zero, né? Essa perna agora bem perpendicular. Bem reta. Essa bem esticada. No fundo, a lá vacia. Olha lá o calcão aí. Ah, o joelho no chão. Esticou o pé de trás. Passa a mãozinha pro outro lado. Estica a perninha da frente. E mesmo esquema. Deixa dentro da perna. E fica aí. Perninhas esticadas. Quem tá de bobeira e não tá sentindo nada, vai lá na frente, faz o suplex. Faz o cabelezinho. Acertou? E aí. Já subi e já acabei. O mesmo exercício que a gente fez no começo, só que mais alegrinho, ó. Um, dois, três, plie. Um, dois, três, plie. E um, dois, três, plie. Pã, 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 por trás. Exatamente o mesmo, só que agora sempre e sem a barra, né? Então, administra aí todo o pezinho do corpo, toda a estruturinha, sem a barra. Valendo? Soltei. Meia, ponto. Pode deixar o bracinho do lado. Pode deixar o braço em preparatória. Ou, mão na cintura, pra quem preferir. E de novo. Um, dois, três, plie. E um. Não importa onde o braço esteja, ele tem que estar vivo. Subi. Lá das costas, lembra dessa história? Meia, ponto, meia, fecha Meia, ponto, meia, fecha Meia, ponto, meia, fecha Releveu Sete, tudo por trás E um, ponto, meia, fecha E um, ponto, meia, fecha E dois, ponto, meia, fecha E isso Alegrinho, mas difícil, né? Sem a bar faz toda a diferença Então foi mais rápido ainda Bem simples Quinta posição Vou tirar o passeio E vou fazer Promenade um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Se alguém chegar antes Espera cinco, seis, sete, oito Vai pro outro lado Começamos tudo pro outro lado Lembrando que a Promenade É um dos melhores exercícios pra pirueta Um dos melhores exercícios pra fortalecer esse eixo Essa postura Pra vir a pirueta no futuro, né? Foi? Soltei Reparei Bracinho Subiu o passeio Começou Um Dois Três Lembrando de tudo contraído Quem já chegou, espera E continua E quem chegou Espera o coleguinha Foi rápido Tudo bem Cresceu E tô no lado esquerdo Não precisa ter pressa, viu? A ideia aqui não é ter pressa A ideia aqui é ter controle Desceu E fechou Assim E acabou Trinta e dois saltinhos Tá certo? Beleza? Trinta e dois saltinhos pequenininhos E aí eu sugiro que nesses primeiros trinta e dois Hoje, especificamente Os meninos tentem acompanhar as meninas Só por uma questão de frequência cardíaca Aí quando for repetir em segunda Os meninos saltam no seu time E as meninas saltam No time delas Tudo bem? Então vambora Todo mundo junto Os primeiros trinta e dois Pra quem pode saltar Né? Quem não pode saltar Trinta e dois relevedes Pra não ter impacto no joelho No joelho Nem na cabeça do seu vizinho Porque são só dez horas da manhã Tá? Então não vai pular na cabeça Né? De cima dele Pra quem tá em apartamento E pra quem tá fazendo aula agora Né? Vai pra uma pessoa que tá fazendo igual a Maria Fazia na Itália A uma hora da manhã Pulando em cima do cara Não vai gostar Foi E pequenininho Sete e oito e um E aí Gabriel, eu vou repetir tudo em segunda Deixa eu agarrar minha própria E meninos, né? As meninas continuam aqui, ó E os meninos dão a seu tempo E o outro lado E a longe E de novo E a longe Desceu Piso pro lado E O outro E É isso aí, galera Muito bom Muito obrigada Tem que voar pra outra aula Só recapitulando aí os recados Essa aula Tá funcionando sempre terças e quintas Às nove horas Da manhã Que bom, Lenda Que bom, que bom Maria que tá curtindo Ficou bem mais fácil agora, né Maria? Maria e Bianca que tão lá na Europa Fica bem mais fácil agora Essa aula de início A gente vai rolar sempre terças e quintas Às nove Segunda e quarta Às seis da tarde Muito provavelmente vai rolar A aula livre também Assim, como tá aqui Às seis da tarde De intermediário avançado Beleza? É Bom final de semana Tem vários vídeos extras Aqui no canal Então entra aí E já Pensa o que tu vai fazer amanhã Ou sábado Pra não ficar muito tempo ocioso E nem pensando Muita besteira Num momento como esse Fico muito feliz De estar ajudando todo mundo Um beijo E até mais E até mais